O Kimel, lá no ritmo, o cara que tá com o pandeiro, vem o pandeiro na mão, lá o Zé Na bateria, o cara que segura os pauzinhos, o cara que segura o pauzinho a noite inteira É como segura, esse é o sapé, é o sapé É o nosso, o nosso maestro D. Júnior O nosso maestro Marcos Mascarinhas O nosso patrão, não é patrão não, gente, patrão, viu? É o Wagner aqui, a nossa cantora internacional, a Leninha E o nosso maravilhoso, que canta demais Marinho Pode aplaudir, gente, a gente gosta, vamos lá Obrigado Eu pergunto a uma do you wanna dance Já da salva do you wanna dance Eu pra você, o sonho da paz não faz mal Eu pergunto a uma do you wanna dance Já da salva do you wanna dance Eu pra você, o sonho da paz não faz mal Eu pergunto a uma do you wanna dance Então meu pra você, o sonho da paz não faz mal